Flash me seguem sempre onde vou Dormi no estado e acordei no outro Vivendo tanto mesmo sendo novo Apenas tô jogando esse jogo Eu tô sempre pela pista Se tu for hoje minha vista Combo de prazer à vista Você faz parte das conquistas Hoje é dia de show Preparo o cobertor Põe o ar no 18 e vamos fazer calor Me solta ou me leva daqui Tudo que eu faço é pra manter seu corpo no meu Me prende ou deixe-me ir O seu sorriso me lembra do quando eu sou seu Que história é essa bomba? Eu sabia que eu não sou bobo Você não me engana Que eu não caio no teu jogo Vem pra minha cama Que tal fazer um esforço? Não diz que me ama Que o pique é esse eu vivo solto Tanto faz Se você quer ou não Tanto faz Eu vou te deixar pra trás Se for assim eu não quero mais Flash me segue sempre onde vou Dormi no estado e acordei no outro Vivendo tanto mesmo sendo novo Apenas tô jogando esse jogo